Música Salve galera, aliás, aqui é o Leo Tamo de volta aqui, sumido de canalzinho Trazendo pra vocês hoje Game novo, game esse de nome Slendismyland Esta é minha terra Quer dizer, esta terra é minha terra Game esse de mundo aberto A gente vai estar na pele de um indígena Desenvolvido aí pela GameLabs Ele já está disponível lá na Steam Pra quem tiver interesse Dá um pulinho Vê aqui como é que se passa É basicamente Um Red Dead aí Com um índio, né? Então, se liga aí Pra quem é novo, aquele velho recadinho Não esquece de se inscrever, deixa aquele like maroto aí Vai ajudar bastante no crescimento do canal Beleza? Segue nossas redes, arroba Gamerliso lá no Instagram E segue aí Bom, vamos nessa A gente tem que escolher aqui um nome pro A linhagem, né? Vamos dar um nome aqui pro nosso índiozinho Vamos ver aí Trovão Liso Tá ruim o nome Lisonaldo Aí, mais dois, ó Guerreiro Lisonaldo, olha aí Sim, sim, hein? Tá amarrado aqui? Tá preso? Mas que normal Boa E começou Aqui um cavalinho Pra montar Ô, rapaz É aí Vamos ver como é que funcionam os controles aqui primeiro E a porta Portinha aqui Vai, mano? Ah, tem que segurar Os comandos, né? Ó, fechei pra cavalada aí Não Descavalada aí Não fugir, mano Esse acampamento aqui Nossa Oca Fogueirinha de São João Descansando e salvando, né? Ah Descansar aqui Fica noite Também descansando Dependendo, eu acho que se tiver a noite A gente descansar na fogueira Fica de dia Forma de salvar aqui o game Descobrir aqui os comandos A gente não tem nenhum armamento Ah Pega uma pedra e destrói os inimigos Vamos ver aqui como é isso Outro 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 Usa? Ah, ele agacha Baixa normal Se a gente segurar ele agacha bem aqui E aqui eu acho que é tipo umas habilidades Uma erva Uma erva Permite um coiote Ó Não tem nenhum humano próximo Esse aqui de jogar uma pedra Como é que faz? Tem alguma pedra Pedra próxima aqui Pra ele catar Ó Pega alguma coisa aqui Não tem nada Tá vazio Tá na larica aqui A tribo não tem nada O cara batendo aqui Panelinha vazia Ó que cavalo Eu não sei como é que tá com a pedra aqui O mapa Ah, existe o mapa Beleza Aqui eu acho que é A fronteira aqui da nossa terra Né Essa areazinha aqui Demarcada Ah As fogueirinhas aqui Se algum Tem algum outro Pontos pra gente visitar Pô O mapa é grande Né Ó Tem alguma coisa aqui Pra fazer Pô mano Não Não faço ideia Como é que ele Ah Aqui Segurar Lá Tacou a pedra Testa lá Testa lá Testa esse aqui Ó ele senta Aí o tempo passa Senta pra fumar o cachimbo Que viagem Que viagem Bola E colher A planta Será que ele corre? Ele colhe pedra Também Ó Tem uma barrinha aqui De Armas Skills E Itens Que é isso que a gente Tá coletando aqui Beleza Rolada Agachada Eu só não sei ainda Ah Ele corre Sim Tem que segurar Também Tudo tem que segurar Aqui Aparentemente Tem que explorar Aqui o mapa Né É bem grande Tá Olhadinha Aqui no mapa Cadê Mano Pra cá Tá muito Longe Ó Aqui é Nossa Residência Vamos dizer assim Nossa Isócrina Vamos aqui Nessa fogueirinha Aqui ó Tem essa Tem essa Barra em cima Mostrando Que fosse Tipo um GPS Ele vai Local Marcado Agora Aí O local Que a gente Marca Ele fica Lá Em cima Aparecendo Na barrinha Se a gente Correr Ele seca A estamina Ali embaixo Ele vai Esvaziando Bom A gente Tem que Coletar Acho que é Galio Ou é isso Mesmo Né Pra fazer Ó Vê aqui Acho que é bem Pra fazer Equipamento Né Arquiflash Ali ó Não Não mano Vê aqui ó Craft Criando Arco Boa Criando Flecha Ah A gente Tem que Habilitar O controle De Armas Aqui Botar Aqui Pra Direita Pra Esquerda Olha Aí Rapaz Aí sim Tem que Tem Agora Arquiflash Coletar Itens Ah Acender Na fogueira Ah é tipo Viagem rápida Né Ah Entendi Tem um aqui Rootspot Marquei Lugar Errado Aqui Marca Pra Cá A gente Só tem Cinco Cinco Flecha Arrui o Negócio Aqui Virou a fogueira Dá pra salvar Aqui Também São pontos Vídeos De E Ajuda Nessas fogueirinhas Boa noite Que da hora Vamos explorar Vamos pegar o cavalinho Aqui Sai feito Maluco Aqui Descobri E dar uma Explorada Aqui No mapa Pega Muita Coisa Velho Muita Árvore Muita 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 Fazer a Zeva Doida Dele Aí Embolada Gasta Estamina Tem Mais cogumelo Pra Cá Olha Aí Pegar Pegar Esses galhozinhos Aqui Pra Fazer Flecha Só pegou 3 de 5 Tem que pegar Isso aqui Missão Os objetivos Travar Objetivo Expandir O Território Olha Aqui Esse Mapo Muito Estranho Abrindo Toda Vez Eu aperto O botão Errado Ó Tá Demarcado Aqui Embaixo Polgana Não sei se Tá Correta A Pronúncia Mas cara O mapa É muito Grande Muito Muito Grande Na verdade Vamos Tem uma Fiqueirinha Aqui Não sei se Tá aparecendo Não sei Tava aparecendo Aqui embaixo Vamos pegar o Cavalinho Aqui Primeiro Dá uma Passeada Pô A gente Deixou Aberto Aqui A Porta O Outro Índio Lá Abrir Caraca Encheu De cavalo Aqui O negócio Vai Dar o Rolé Vai Pé De pano Dá nome De Índio Né Pé De pano Vamos Eita Nada As pedras Eita Caralho Deu Levou Dano Tem um Galinho Aqui Pegar Vai Pra Fazer Fazer Flecha Né Caraca Da Tem outra Fogueirinha Aqui Vamos Olhada Aqui Objetivos Skills Habilidades Caramba Tem muita Coisa Def Caçador Guerreiro A gente Pegou Beleza É Passou Um Coelho Aqui Deixa Eu Só Ver Aqui Ele Tá Pedindo Seus Guerreiros Para O Get Flax Que danada Get Flax Coisa Aqui Ó Arco Pô Tem Muita Arma Essa Missão Aqui Ó A Centro de Guerreiro Cancelar Objetivo Não Ah É Aqui A gente Seta A missão Né Olha Aí A gente Tá com Essa Daqui A missão Fica Demarcada Fica Aparecendo Aqui Na tela Do lado Esquerdo Né Não Dá Pra Tirar Vamos Deixar Essa Primeira Aqui Ó O Campozinho Aberto Tá Rindo Pro Lugar Errado Tá Pra Fogueira Tá Pra Direita Né Entendi Porque Ele Tá É O Objetivo Principal Esse Amarelinho Né É Isso Tá Só Não Tô Vendo Muito Tá aparecendo muito animal aqui, né? Passou, velho Passou, velho Muito Vai pra cá, né? O colega é que ele marca a distância ali também Dá métodos, 40 métodos Com a noçãozinha da distância, né? E Lá no Esse objetivo principal é diminuir o método Frente Vai ser distante, hein? Onde a gente está, velho? Caraca, tá expandindo aqui o mapa Vai ser distante, velho Fogueira aqui, ó Oxo de troca Um acampamento na floresta Olha que top A gente tem que ir aqui no modo stealth, hein? A gente tem que ir aqui no modo stealth, hein? Tem uma duas ali, velho Não dá pra... Dar tanto agachada, né? Só nessa andadinha aqui Cara, que a galera invadiu aqui Nossa... Nossa terra, velho Assim não Aí, o que é que tá fazendo aqui, mano? Asa da minha terra Oia O cara tá armado, velho E o outro Se escondeu ali atrás, hein? E aí Toma 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 na fuça Ele pegou o corpo, ó Carregar, velho É, rapaz Vamos minhas árvores aqui O que ele tem aqui? Oh Pegar, mano Pode meter bala também Sopinha aí, ó Pega a sopinha Tá Tá Pega a fogueira Fica acesa aí, né? Não dá pra pegar Pra pegar Pra pegar sopa Dá pra ter usado aqui o uivo do coiote, né? Pra testar Deixa ele selecionado aqui Outro Outro que a gente matou Parar onde? Tava armado também, né? Tô aqui Aqui Sim, papai Sim, papai Sim, papai Cadê o cavalo? Pé de... Esperando Bora Pé de pano É É Pó Aldo Aqui na floresta Sim, hein? Ligar e invadir Derrubar a árvore Carroça Carroça Ali, ó Desmonta Parada ali, papai Tá sem munição Sim, véi Que flecha eu tenho também, hein? Ih, rapai Feio Carregar Sim Embala Fabricar 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 Arco As flechas, né? Isso não vai ficar de... O cara correu, véi Carreirão Correu Carreira, véi Que bala aqui, véi Toma Toma Bala, véi Tá brincando com o ídio, hein? Eita Cara da carroça, meu irmão Corre Levanta ou não? Corre Isso aqui Acho que a gente escolheu a arma errada Isso aqui Eita Para Ali, ó Toma Balasso Bonito Ai Toma também Tira, mano Ixi, maré Quase que eu morro Eita Carre 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 Atenção E pegar O equipamento, né? Vamos para esse ponto aqui, véi Senão a gente vai morrer Ui, lá vem Corre, corre Tira a gente já era Pé de pano O bagulho ficou doido Pé de pano Corre Tá lento Acho que meio Mas não vou descansar, é Já meteu Bala A flecha O equipamento É grande, hein? Gente, o negócio O lugar é certo aqui, véi Vixi Não sei direto, mano Será pra cá Deu, hein? Aqui Eu vim seguindo o ponto Amarelo, véi Vim seguindo o ponto Que eu marquei Só achei a gente Fica atacado aqui Pelo Carinha Pô, o arco e flecha A mira é melhor, mano Acho que depende da arma, né? Pistolinha ali Do cara Tava furado, véi O cara Tava acertando mais tiro Na gente Que tudo Aqui, ó É tudo distante, né? Pra fazer tudo a pé Aqui A gente tá Tá ferrado Cavalinho Maravilha Caraca Que emboscada, véi Pega um Fala Bala Doidade Até o carroceiro O carinha Da carroça Que eu bala Na gente, véi Pegar um galho Aqui, ó Fecha, né? Esse aqui Eu acho que é pra Distância Curta, né? Assertar o cara Lá longe, véi Passou Aqui, vai, ó Longa distância Longa Qualidade Qualidade baixa, né? Quais Mas eu acho Que como é um Riflo Esse aqui Eu acho que é melhor, né? Mal alcance Pô, eu acho que é só testando Com essa daqui Dá pra tirar do cavalo, ó Dá pra tirar do cavalo Pra Deu nem pra liberar O acampamento aqui, véi Véi Bala Invadir lá O acampamento Descada Descada pra correr E, ó Vamos passear aqui, hein? Aqui, ó Vamos lá Vamos ir lá pra tacar junto Guerreiro de Zonaldo Aqui, ó Viu camp Fight Vocês guerreiros Ser o líder, né? Pra entrar na sua briga Ai Pegou a fogueira, né? Vou ter que vir aqui, ó Esparar na Ui Aqui, mano Poxa, de troca Sozinho é complicado Só que esse cara aqui É Aí O resto da tribo Aí A comunidade Aí Passa aí Manda um sinal de fumaça Aí Reagrupa Fica lá, véi A galera branca Do lado de nossa terra Aqui Não, véi Deixa quieto, não Na nossa floresta Aqui, mano Flecha Tô lindo Aqui, ó É Atacar de noite, né, véi Com Escurão Pra que eles verem Enxergar direito A gente Será que ele pega alguém No modo stealth aqui Passa a pestilha no pescoço Pegar, né? Pra ver aqui, ó 56 metros 46 47 de dano O melhorzinho é essa aqui, ó Três tiros só, véi Bom, ele preparou o cachimbinho ali da paz Ó, essa aqui já fecha um pouco mais a mira, né Também só tem Dois tiros Já tomou dois, né Agora Ae, vamos aqui Vamos dar uma Peguada, véi Tem um, hein Uma flecha que eu achei mais tenencioso, né Atenção da galera Tocou? Eita Oia, o cara é cego, véi O cara é cego, mano Já não tá vendo a gente Ó Cadê o outro? Cadê o outro, véi? Pô, eu meti bala nele aqui Toma Na fuça Bonito Tem mais de dois ali Carrega Palácio, véi Ó O cara é cego, véi Toma Tá viva ainda Correu Ai Ai Que tiro, véi Caraca, mano Que balaço Bonito Só levei um Caraca, mano Que viagem Paradinho ali Atrás do cara É Viajado, véi Sangue no oi Vamos pegar uma machadinha, né Atacar a machadinha nele Se a gente perde a arma A gente perde tudo, mano Ia Os itens todos Caraca, maninho Bacana, hein Até o cavalo Foi embora Voltar a pé Tem o que aqui? Um lobo, um urso E a gente volta do outro ponto, né Vamos pra esse aqui agora E agora? Que a gente nem arco e flecha tem, véi Eu tenho até o arco e flecha, véi Catar a árvore aqui, né Galhos, na verdade Pai do céu Palácio bonito, levei Isso aqui Ah Aqui Tá Pra fazer Flecha, né Mas o arco Depende desses dois itens aqui Madeira e flex Flax Repetível Tá Pude, né Tipo da madeira Relaxa essa plantinha Branca Tá Sorry Deixa aqui Ó Três São sete, véi Tá Bastante Bastante Tenta Tem muito, né Vai cada vez se afastando aqui do Arramamento Cuidado acaba Aparecendo alguma inimiga A gente não tem arramamento nenhum Ah Falce ali Faltando só o A madeira O galho Achar ele é complicado A palestra Faltando Obrigado. Ah, já dá, ó. Boa! Assim, hein? Um pouquinho. Assim, vai. Ah, abaixo. E aí? 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 em mim, rapaz. Estamina aqui? Ajuda, hein? Dando a estamina aqui pra aumentar. Agora passa o tempo, né? Pega o flex. Faz flecha, né? A carruagem. Cadê o ponto que eu marquei? A gente sai reto agora. E aí, caçar, velho. Toma! Pegou, hein? Esse eu errei. Pega, espantar ele. Ah, foi um só, hein? Aqui na pedra. Coletar a flecha, né? Pegar galho pra fazer mais flecha. Caramba! Não tem problema, hein? O negócio é pegar a arma mesmo. Tem muito tempo que fica pegando galho o tempo todo desse aqui, ó. Pra tudo que tá fazendo faixa o tempo todo. Certo, nossa vida. Seus altos ali, mas que giro, velho. Obrigado. A área do acampamento. Faz... Cabanazinha aqui. Fica aí, velho. Fica flecha. Fechinha aí pra gente não... Ficar sem munição, né? Ok? Vem! Olha... O cara na sopa ali, velho. Eita, tem outro Toma Tem três, velho Não tem arma não Safado correu Toma Braço, velho Toma na testa Eu quero esse rifle aqui, ó Eita, fiquei sem munição Corre Corre, mano Acabou a flecha Cansou Putz grila Vai que tu cansa, índio Engaixa aí Caraca, mano Fiquei sem munição Ela tá com a espingarda ali Fizinho maluco Fiquei ali pra gente Pegar Vai tá galho aqui Caraca, mano Mais difícil matar, velho Na Na flecha Cara, tem que ser tiro certeiro Tem que ser na Na cabeça, né Cala de dano Cala de dano E... Aqui pra ver se li Pra mim, não Tá aqui o... Capê, né Consegui pegar um só, velho Outro correu pra caramba Carreirão, velho Pra que lado Perdi E muito, hein Passa na chama A chama ainda é A coisa aqui que eu senti falta Vou marcar aqui o inimigo Alguma coisa assim Mas... A mira aqui não Fica muito bem, não, né Ficado acertar a galera De ir longe Já deitou ali no chão Mais um, né Olha, ele tá com a flecha no braço Vou correr dormindo Caraca, tá quebrado o arco Como assim, velho Quebrado, velho Consegui pegar o cara ali, velho Que sorte, hein Só, tipo, né Que se quebra Só, tipo, né Que se tem a dor E Não vai ver Tá ciente disso aqui Tá com quebra, velho Sacanagem Pô, mano Tá bonito ali Vai, lá vem ele Viu? Vai levar, né Puxa Errou, velho Toma Pega a arma dele Pega a arma dele Pega tudo, velho Vai, vem Vai, vem Tira o sol Morre Vem Vai Aí Tem outro dormindo ali Tá morto Amor Crab Kill Ai Caraca, mano Sim 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 Olha Olha Vem mais cara ali Um monte Olha Corre, velho Corre que chegou aí Tem força Ó Ficou paradinho Olhando Ó O riflezinho era pra dar uma mira melhor, né O cara tá doidão ali Procura Tá doidão procurando, velho Dois Tem bala nele aqui Tem bala nele aqui Vai Vem mais caramba Tá doidão Só É Lá É E aqui é a parada Bora Pra cá não Bora Cuou Entra Entra Vai 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 a gente tá aqui né conseguiu exatar mais um acampamento essa área fechada aqui ainda e isso aqui que a gente não foi é muita coisa velho o mapa muito grande o game ó caramba é isso aí tá aqui o maluco aqui ó e a gente vai nessa área faz poxa né o tamanho tava demarcado né e esse aqui parece maior em o ô já fui visto o ô já o ô é de jango velho pega na surdina Toma Peixeira, peixeira Peixeira nele Toma Corre Caraca, velho Caraca Caraca Acabou a missão Corre Carrega Coelho Está tudo aqui Deu um infarte Bugou aqui Ubisoft Caiu dentro da pedra Peguei o cogumelo lá envenenado Está louco É muito doido E voltamos do acampamento Bom galerinha Vamos ficando por aqui Trazer um pouco aqui do Gamezinho para mostrar para vocês Teasland is my land Para a galera que não conhece Também não conhecia o game Saiu no ano passado 2019 Está lá na Steam disponível Infelizmente ele ainda não tem impressão português Mas Tio aí Red Dead Game desse tipo aí Está aberto Vai gostar também É difícil hein É difícil Bom espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aí para quem é novo no canal Deixa aquele like Vai ajudar bastante aqui Valeu É nóis Até a próxima